Meu Deus, eu aqui chacoalhando nessa caçamba e você comendo queijo? O que você disse? Eu disse que não dá pra falar de boca cheia. Ai, como ele é bem educado. Olha, essa nojeira desse queijo com certeza tá todo estragado. É, pode ser. Ué, pode ser? Você se empanturando como se fosse um leitão puro no caldo? Não, milha, comigo é assim mesmo. Passou um cavalo encilhado e eu... Cavou montando. Não importa, milha, do jeito que entra não, porque sai tudo igual. Se é que você me entende. O caminhão parou. O que será que aconteceu? Eu não sei. Você viu? O Doutor falou que se pinta a carro de polícia, que a gente larga caminhão, larga a carga, larga tudo e sai voado. Simbora. Deixando o caminhão aí mesmo. Mas e os dois caronas que estão aí dentro do baú, o que a gente faz com eles? Eles que fiquem apodrecendo junto com esse queijo estragado. Simbora! Socorro! Me tira daqui, seu notarista infeliz! Ata essa coisa! Socorro! É... é uma mulher loira. Oxigenada. Mas loira. Não passaram por aqui não. Obrigada. De nada. Obrigado, viu? De nada. Ô, moço. Moço. Eu não sei se são as mesmas pessoas, mas eu vi dois malucos parecidos com o que vocês estavam falando pegando carona num caminhão. Dois malucos? Será que você pode me dizer como é que eram esses dois malucos? Um era uma moça grávida. O outro era um sujeito vestido de peão boiadeiro. Amelinha. Só pode ser Amelinha ou Nélio? Como é que era esse caminhão? Um caminhão grande, fechado. Até achei que... Esquisito ela. Até ri, né, Nélio? Eu tô passando mal. Eu tô com falta de ar e você rindo. Quem tá passando mal sou eu por causa desse queijo. Ai, vim dessa boca pra lá, vai. Literalmente. Ai, meu Deus, o que que eu fiz a Deus? O que que eu fiz a Deus pra merecer um destrambelhado desse na minha vida? Eu sei que meteu a gente nessa. Mas você pode rir, pode cuspir, pode destrambelhar pra fazer o que você quiser, mas eu sei que você gosta de mim. Escuta. Alô? Ô, do caminhão! Eu conheço a vó desse povo que tá chamando, hein? Eu também. Tem alguém dentro? É o Edu. E a doutora Clara. Vamos pra delegacia! Eu quero que esse peão podre, que nem o queijo que ele comeu, a podreça na cadeia! Para de gritar, Amelinha. Pelo amor de Deus, que eu não sou surdo. Eu quero saber como é que você veio parar aqui. O que foi que aconteceu? Isso aí eu posso explicar, viu, professor? Não, 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 eu falei ela. Como é que você veio parar num baú de queijo na véspera do nosso casamento? Eu posso saber? Amor, não fique irritado comigo. Isso é coisa desse maluco que aprontou a sarapuca pra mim. Vamos levar ele pra delegacia? Vamos, gente, vamos pra delegacia, vamos pra qualquer... Eu tô topando tudo, gente, que eu tô passando muito mal. Que isso, a grávida sou eu, eu que tenho que passar mal. Pelo que você falou, você também tem culpa no cartório. Saiu andando da sua casa pelas próprias pernas, então baixa a bola, Amelinha, baixa que você não é nenhuma santa. Olha como você fala comigo! Fala com isso, Amelinha, ó, já fiquei procurando o dia inteiro você, entendeu? Não vou perder tempo agora batendo boca no meio da estrada, entendeu, Amelinha? Embora as evidências sejam contrárias, todo mundo aqui é adulto e sabe exatamente o que quer. Eu quero que o Nélio vá pra delegacia. Vamos, gente, vamos pra... Eu mereço, realmente, eu mereço. Só assim pra aprender a ter um pouco de juízo na cabeça e não correr atrás dessa louca destrambelhada. Olha, chega, viu, Nélio, chega. Eu já tô cansado de confusão na minha vida. Só quem sabe de um negócio desses, eu que vou sair prejudicado, entendeu? Não, pelo amor de Deus, professor, você não se preocupe não, porque isso aí ninguém vai ficar sabendo. É uma coisa que você vai ficar só entre nós dois, tá bom assim? Ah! Dú! Ah, Deus! Isso também fica só entre nós dois, tá? Isso é pra você aprender de quem é Amelinha e a mulher a partir de hoje. Vamos, Pedro. Mas eu sabia que isso ia acabar em confusão, Nélio. Ainda bem que você não reagiu. Não, eu não reagi porque... eu merecia levar essa do professor, viu? Você tá bem? O homem tem uma pegada forte, mas... eu tô sofrendo mesmo porque eu perdi a Amelinha. Ainda dizem que o amor é lindo. É, é lindo quando dá certo, né?